Informação urgente que vem direto do reality A Grande Conquista, o participante Felipe Vilas, esse que aparece na imagem, foi eliminado por infringir normas militares. Atenção, olha aí. Mentira! Por quê? Atenção conquisteiros, o participante Felipe Vilas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet. Meu Deus, por quê? Ô louco, mano. Por quê? Ele tinha avisado mesmo que ele tinha um processo interno. Ah, ele falou mesmo isso uma vez na piscina? Ele não interrompeu a carreira dele. A carreira dele, ele segue. Ele tinha pedido férias, ele não avisou. Meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô todo arrepiado. Devido a um processo interno do batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet. A informação foi confirmada e a divulgação foi feita através da assessoria de imprensa da Record, que emitiu o seguinte comunicado. O participante Felipe Vilas foi retirado da mansão do reality A Grande Conquista no início da tarde desta sexta-feira, dia 12 de julho, por infringir normas militares. Ele foi encaminhado para a Polícia Militar para os devidos esclarecimentos. Assim, Felipe deixa a reta final da competição e toda a repercussão, também como a reação dos participantes à notícia, serão mostrados na edição desta sexta-feira por Raquel Scherazade ao vivo no reality, certo? Uau!